As flores vão se abrindo Vê, nesta manhã tão linda Vê, como é bonita a vida Vê, com a esperança ainda Vê, as nuvens vão passando Vê, o nosso céu se abrindo Vê, o sol iluminando Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Vê, o sol iluminando